Música Falou viciados em pesca Tamo junto Tamo junto Bom dia, aí o Alex trabalhando, peixe É, meu irmão Se você não sabe pescar, pode vir também, ó Ajuda ele aí, rapaz Pega o passaguá, cara Ninguém não, quer mais que você Ninguém ajuda o Alex, não, Alex Tá vendo, ó, faz a mesma coisa, Alex Tá tranquilo aí, Alex? Levanta o peixe, levanta o peixe Aí, a cor vindo aí, garoto Só um monstro, só um monstro Aí, salvou o casamento hoje Salvou o casamento Aí, cadê o outro menino? O gente tá esperando Bom dia Bom dia É, meu irmão, esse garoto não para, não, rapaz Olha lá, é, meu irmão Aí, vamos trocar de lugar aí? Aí, vem pra calar Pô, vamos mudar um pouquinho, meu amigo Pô, só dá o cara, meu irmão Quais que você tá usando? Só do que o cara tá dando Então, vambora, vamos pegar o peixe Olha, é uma piscela Toda hora tem, Alex Tem, tem Vem, vem aquela que fugiu de Fabrício Aí, enquanto isso Tem uns caras que vêm passear de barco É, meu amigo, é Uns tem que pescar aí Quer pegar a poporoca? Vem, Cristiano, com o Vina também Olha lá Toda hora tem Isso Aí Ainda bem que também tem um menino Só pra gelar o peixe Ó, ó o monstro aí Ó Ih, rapaz, bonito Bota pra dentro Levanta Eita, garoto Vem, vambora Moleque bom Bom dia Aê, esse garoto não para Esse garoto não para É uma máquina, meu irmão Toda hora tem, maluco Aí, galera Aí, só fake news Não, eu tô achando que não tem mais nada aqui, não Opa Eita É cabeçuda, maluco Aí, toda hora Só monstro, meu irmão Ó Ó, ó Fui Ué Poído, maluco Aí, já Perdeu o peixe Meu Deus Bom dia Aí, o cara pegou minha linha aqui Só pra buscar um peixe Ela só pegou o cocorroca É mentira ou verdade? É verdade, só o cocorroca Aquele lado ali é da nada pra cocorroca Aqui é só Aí, trocou de lado É, só bitela, ó A linha do barqueiro é boa ou não? Nossa senhora Parece que tem um imã nela Bora Nossa, vai fugir Foge, foge, foge O anzol dele não foge não, mano Vai, bora Olha, que tem assim Tudo da hora tem Tudo da hora tem Vai, galera Quer ser enganado? Tem, Cristiano Cristiano, maluco Aí, só o leg... Aí, cocorroca, lego, cocorroca Cocorroca, lego Evo, lindê que danado Calma, lego Mário peixe, lego Marruzinho Marruzinho pegando peixe Tem muito, tem muito Enquanto isso, no outro lado da cidade, olha lá Eee, pegou, pegou, pegou Pegou, pegou, pegou Eee, o rapaziada tá representando aí Olha lá, vai boiá, vai boiá Ih, ele aqui é grande Bota pra cima, lego Bota pra cima, lego Rápido Traz com a linha, traz com tudo, pô Aí Tem um cara pra pescar e tem outro pra embolar, né? Tem outro pra embolar E o Jota tá deixando essa porra frouxe Aí, ó, ó, ó Ih, pegou a cocorroca, pegou a cocorroca Tá vindo? Tá É um mostro, é um mostro, é um mostro O que eu saiba ainda não Ih, mas pode perder na borda do barco Eita, garoto Bota, 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 bota Aí Aí Bota o peixe, bota o peixe Ó lá Quer pegar a cocorroca? Vem o Cristiano, ó lá Tota hora tem Fugiu É, amigo Tota hora tem Quer pegar uma cocorroca? Vem o Cristiano Esse lugarzinho é sagrado, rapaz Não, não, não Fugiu, fugiu, graças a Deus Vai embora Vai, vai, pode puxar, pode puxar Não tá não, cara Eu vi, rapaz Graças a Deus, graças a Deus Aí, ó Voltou, hein Voltou as cocorrocas Voltou as cocorrocas Esse lugarzinho aqui é sagrado É cocorroca toda a pescaria que eu vejo, ó Trabalha o peixe E pela batidinha é porradinha pequenininha Cada um pega o peixe que merece, menina Trabalha o peixe, trabalha o peixe Ó o monstro, ó o monstro, subiu Não é monstro, não Vamos ver o cara da nele Que isso, meu sonho Caralho, ela é uma Bora, bora, bora Olha lá, olha lá Caralho, maluco, soltar ela aqui, hein Aqui é bom Enganaram, hein Enganaram, hein Filhote, vou até soltar Não, isso aí com batata é bom, rapaz É É, meu amigo, o mais ruizinho O mais ruizinho pegou o peixe Se você não sabe pescar, pode ficar chando Vai pegar peixe Pode não souber pescar, meu irmão É ruim Tem que ser muito ruim pra não pegar peixe Ih, mas pode ser uma cocorroca, ó De novo, outra cocorroca Caralho, é uma cocorroca Ih, pegou minha linha também Ih, embolou, embolou Ih, tá pesado, hein Olha lá, olha lá, pescada, pescada, pescada Pera de um outro Bora, bora pra dentro, pescada Ih, bora Perte, perde, perde, perde Aê, garoço Salvou o casamento Pescada, hein Aê, deixou É, meu irmão Que sorte, hein Bom dia Aê, ó a galera aí Viciados em pesca Aê, quer pegar uma cocorroca? Vem, Cristiano Olha só, ó, Valor Olha lá, olha lá Bora, bora, bora Mostra, mostra o peixe Cada um pega o peixe que merece Caralho, Valor Aê, garoto Aê, garoto Aê, garoto Aê, garoto Aê, estreia logo a cocorroca Aê, quer pegar peixe? Vem, Cristiano, aí Olha, só monstro, só monstro Só de quilo Ó, segura aí Bom dia Aê, meu irmão Aê, quer ser enganado? Vem, Cristiano, aí Todo da hora, meu amigo lá no fundo Aê, só monstro, meu irmão Só monstro Aí, ó, ó Vai, perde, perde Olha, levanta Cuidado pra não perder na borda do barco Vai, caiu Tá no beicinho, hein Levanta, vai, vai Levanta, levanta Perde, perde, perde Bora, pô Eita, garoto Aê Já não vai comer ovo, hein Aê, já me fudendo Cadê o peixe? Cadê o peixe aqui? Mostra aí, mostra o peixe Aê, só fake news Só fake news Enquanto uns pegam o peixe e outros ficam aqui, ó Cada um, cada um faz o serviço que merece Um bora Bora trabalhar, ó Toda hora tem Aí, aí Quer ser enganado? Vem, Cristiano Esse ano é o canal, maluco Ih, gente, tá muito quieto Acho que fugiu, hein Vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar Brilhou, brilhou, brilhou Acho que vem duas, hein Não, uma só Que nininha Ih, não, não, pera Passaguá, 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 cara Passaguá, cara Fugiu, fugiu Bem feito Fugiu Bem feito, bem feito Aí, aí, aí Ó Cadê o peixe? Ih, pegou nenhum Peixe toda hora tem, ó Peraí, como é que tá o baldinho aí? Como é que tá o baldinho? É o segundo, hein Vai Não é o primeiro, não Vamos aí, vamos aí, vamos aí Vai, vai, vai Vai, vai Ai Faz um fake news aí Bota o cara puxar Aí Trabalha o peixe Ó Meu sonho, ó Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Segura logo Do chicote, viagem Bota pra cima Bora, garoto É isso aí, garoto Coloca, coloca, coloca A torcida é grande pra você Coloca a grande, hein Mostra, mostra Olha, calma, qual é o risco aí? Ih, rapaz, curvia na meia, mas não parra É, tô da hora Qual é o risco que você tá usando? Imã de peixe Qual é o risco que você tá usando? Tá usando imã de peixe, hein Trabalha o peixe Enquanto isso, no outro lado Alex, qual é o risco que você tá usando, Alex? É lula, camarão, sardinha? Vamos pegar aqui A gente pega O que é o que? O que é o que? O que é o que? A gente tá por baixo Nada, é Só a escurinha, mano A gente vai por baixo Levanta o bote Isso, aí Quer pegar a cocorroca? Vem, peixeando Bom dia É, esse garoto não para, meu irmão É uma máquina Se eu vou pescar Porra Aí E de novo, olha lá Ai, meu Deus doi, caraca Ele tá pescando de linha da água, hein Pô, tem um Essa tá atrapalhando, meu irmão Aí, ó Monstro, monstro Toda hora Toda hora, filho É, meu irmão O mais ruinzinho da galera pegou É, meu irmão É, tem muito Tem muito, tem muito Nunca pegou uma cocorroca Olha lá, olha lá Que? É, vai indo a cocorroca, maluco Ih, rapaz Tá batendo record Enquanto isso Desembola e morra Tem pescador de cocorroca Aí, ó lá Ó o monstro lá Ó o garotão lá Não para, meu irmão Aí, aí É chovo, é chovo, é chovo Ó a cocorroca, hein Ó a cocorroca, bonita Vai levantar aí Levanta aí, monstro Ó lá Toda hora tem Enquanto isso Olha lá Aí, Alex Tá gostando, Alex? Flavinho, vai lá pro outro lado Flavinho Segura, segura Segura Coloca na área Eu já vi Corvina virar cocorroca Ai, não Faz isso não, parceiro Aí Vem chumbada Vem tudo de alguém aí Dece bag Tá leve Dece bag Tá leve Ai, papai Meu Deus, cabeçadinho lá embaixo Que isso Aí, descuza o dedo aí, cara Que isso É bag, é bag É bag? Correu aqui Deve ser bag É bagrão, hein Nossa senhora Olha lá Meu sonho, meu sonho Nossa senhora Aí, bota pra dentro Bota pra dentro Ô meu sonho Assim você lhe mata Toda na terra, hein, Cristiano? É, mas pode perder ainda Vai, que não tem vontade Vai Aí, cara Me ligou aquela na boca Sacanagem Tu já perdeu um peixe Na porta do bar Um grande quilo Ó, então E essa aqui é grandinha Mas tu pode Um quilo e um quilo dos dentes Mas tudo pode acontecer ainda, hein Aí, enquanto isso No outro lado da cidade É, vai lá Meu sonho Meu sonho Quer passar agora? Porra, agora tá aqui perto Vem passar agora Nossa senhora Brilhou, hein Ah, pequeno, pequeno Esse tal tá engoliu, engoliu, engoliu Agora quando ele levanta pode cair também Bora, garoto Puta Tudo da hora tem Quer ser enganado? Vem com o chão Abre, não são 10 horas da manhã Vamos ver se olha O cara pega o meu primeiro peixe Até agora ele só pegou o cocorroca O que será? Tá, 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 tá Vai ser o chumbo de alguém É uma corvinha, né Esse é o cochumbi Tirei minha corvinha Ô Ai, meu pai Meu Ô, pai Aí, ó Super cocorroca Tá, 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 tá Echerelete Outra embaixo, outra embaixo Ô, pai Ô, glória Bora, bora pra dentro, pra dentro, cara Aí, salvou o casamento Ó, ó Ó, o monstro É, meu irmão Já não vai comer o ovo Ô, pai Ó, ó, ó Ó, ó Ô, ô, ô Ô, 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 ô Toda hora tem E os barcos de circo em volta da gente Aí Barco doido pra cercar aqui na área Ah, meu Deus do céu Bora! Aí, pra tu ver mesmo, tem muito, tem muito. Olha lá. Agora dá um puxão pra arrancar o peixe do outro. Vai, vai. Mexe a linha pra perder o peixe do amigo. Vai, vai. Você tá olhando? Vai. Mexe com a linha. Vamos olhar, vamos ver se você corta. Corta, corta, corta. Aí, dá um puxão pra cortar. Ih, tá tudo com o lado. A tua é o multifilamento? A minha não. Ih, perdeu o peixe. Vai, vai. Ai, Deus, tá trepidando aqui, ó. Representa aí, meu amigo. Qual que eu coloco aí? Quer pegar qual que eu coloco? Quer pegar qual que eu coloco? Ih, perdeu! Perdeu mesmo! É, meu amigo. Tudo da hora tem, meu irmão. Quer ser enganado? Vem com o chão. Vem. Vem aqui, ó. Mais fraquinho tá pegando. Vai. Pensa num cara ruim. Pensa. É, meu irmão. Pensa. Multiplica por 10. Não, não. Olha lá. E tá pegando o peixe. Ó. Ó. Monstro, monstro. Não é um monstro. Não é um monstro. Mas eu vou ficar na minha... Ah. Tem muito. Tem muito. Tem muito. Tá certo então. Enquanto isso, do outro lado da cidade... Nem palo nada. Enquanto isso... Vamos embora. Olha lá, olha lá, olha lá. E olha o sorriso. Olha lá. Mordei a linguinha, tem muito. É. Olha aí. Olha o monstro. Olha o monstro. Olha o peixe. Que isso. Ai. Meu sonho. Meu sonho é pegar um peixe desse. Vai brilhar. Vai brilhar. Bora. Olha lá, olha lá. Oi. Meu sonho. Monstro, monstro, monstro. Vídeo. Comina, hein. Bora. Vai dentro. Eita, garoto. Olha isso. Vem pescar. Só o parqueiro pega peixe. Olha que coisa linda. Olha. Olha. Aqui ó. Pescador de cocoroca. Pescador de nada. Tá pegando porrinho. Mas aquele ali tá arrebentando também. Dá uma boa aí, Alex. Tá tirando onda. Tá escolhendo até cor de curvina. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Não, 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 não. Aproveitou a tira onda. E eu aqui fui contratado pra fazer filmagem, né? Cês tão se perguntando se eu peguei alguma coisa. Depois eu mostro, né? Depois eu mostro no balde o que que eu peguei, hein? Eita, Alex. Essa aqui é a minha vela. Piela, né, Alex? Piela, né, Alex? Vai se você cheguei aqui. Ih, mano. Pegou minha linha, velho. É uma linha de alguém. É a minha, é a minha. Deve tá por baixo. Calma aí, calma aí. Bom dia. É, meu amigo. Aqui é viciados em pesca na área. Só pescador mentiroso. Toda hora tem, toda hora tem. Toda hora tem, ó. Tem anzol. Ah, tudo cheio de caixa. A caixa tá tudo cheia. Cheio de espaço vazio. Levanta o peixe, levanta o peixe. Cadê o gancho? Uma coroca, poxa. Ah, tem anzol, não deve ter fisga, não, meu amigo. Troca esse anzol aí. Que isso, cara? Olha lá. É, olha lá. Bora, bota. Quer pegar a cocoroca? Quer pegar a cocoroca? Quer pegar a cocoroca? Pega o gancho. Olha lá. Só monstro. Essa vai voltar pra água, pelo amor de Deus. Isso aí, com camarada. Olha lá, olha lá. É, meu irmão. Cada um pega o peixe que merece, meu amigo. Ih, bonito. Isso aí é bonito, ó. Tá bom. Tu vai pegar outra cocoroca. Vai embora, garoto. Tá vindo, João? Tá vindo. Olha, olha o passego aqui. A galera do outro lado passa agora aqui, ó. Mas ninguém ajuda. Ninguém quer pegar. Ninguém ajuda. O marruizino quer ajudar. Quer o marruizino, Alex? Ei, Alex. Agora, 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 agora. Ei, vai quebrar, vai quebrar o material. Aí, Marcão. Marcão, faz alguma coisa aí. Aí, Marcão. Puxa na mão, cara. Puxa na mão. A corvina agarrou na linha dele ali puxando. Vai, vai. Bora, não para não, cara. Não perde o peixe não, cara. Taca o peixe. Aí. Deixa, deixa. Deixa a mão na água. É, meu irmão. Agora, é a primeira corvina dele. Primeira. Nunca pegou uma corvina. Nunca, nunca. Nem na praia. Mas pode se transformar em um cocoroca, não pode? Ah, faz isso não. É, meu. Tudo bem. Cocoroca. Cocoroca. Iopa. Acabou... Ih, corvila, maluco. Ih, maluco. O que que é? Ih, a corvila. Primeira corvena dele uabadaumabada. Uabadaumabada. Meu sonho, hein. Acho que foi aquele sal que ele jogou pra cara. Pô, sal grosso. Tem mais sal aí pra ele? Tem. É pequeno, cocoroca Tá gostando? Tá gostando? Tá gostando? Tá gostando Cadê o café aí? Vê o cafezinho aí, aí amigo Cancelar pro amigo lá Aí Enquanto uns tem que Servir os outros mesmo Não, você é pra 10 Corvindo, corvindo, corvindo Toda hora Aí, ó o primeiro peixe do cara Ela é decente Ô, glória Isso aí com camarão Olha o peixe, moleque Tá carrado com outra cocoroca Meu sonho Eu vou dar um aviso, o que vai ser Tantantantã, cocoroca Ih, rapaz Não, papaterra Papaterra bonito, ó Papaterra graúdo Papaterra na área Tem muito, tem muito Caralho Caralho Aí Não vai pescar não? Aí, sai do zap zap, meu amigo Aí, tem muito Onde vão pescar Onde vão ficar no carro Meu sonho A meu sonho Da que ele vem na borda do barco Que isso, cara Vem que vem Não, precisa do sacoar Ela vai perdendo a borda do barco Não vai ajudar não Ih, maluco Ih, rapaz Dois Dois, 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 dois Bovina Qual outra? Outra, né? Bovina Chelelete Tudo da hora Tudo da hora Tudo da hora Aí o barqueiro lá, tudo da hora Meu Deus do céu Meu Deus Meu pai do céu, me ajude meu pai Fabrício, toda hora meu pai Olha o meu Paradinho, paradinho Meu Deus Meu Deus do céu Ali, ali, já tá ali já Tá ali já Eita Fugiu Fugiu? Caraca, o cara tá falando pra Saguá Passaguá, cara Ih, ô papai Perdeu, que isso, não, não perdeu não, tu é bom, cara Ih, meu Bora, bora, bora Vai lá, vai lá Vai lá Desse jeito, desse jeito vai perder o peixe E, sei lá, não funciona Bora, pô, o peixe aí É o segundo peixe dele Eles são 10 e 20 10 e 20 Ih, ó, 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 ó Levanta, levanta Levanta, levanta, levanta Ó, mostra, ó, mostra Eita, garoto Aí, teu rei da poporoca, hein Olha lá Tinha, tinha outro peixe Tinha, tinha, senta Amigo, conversando com quem quer Quer ser enganado? Tá beijando a linha de vocês Quer passar raiva? De novo, um cruz Estão cruzando, vai deixar fugir o peixe? Aí, de novo, perdeu Opa, 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 o dono, olha lá Subiu, tem cheiro de leite Bora, bora, bora Tem cheiro de leite É chuva? Ih, rapaz, agora vai perder Cheiro de leite, ele gosta muito de cheiro de leite Ó, pra cima, levanta esse peixe Aí, cara Eeeeeee Bora, bora, peixe pra dentro da barca Olha lá, o outro já pegou também Hum, o de Alex é coisa mesmo Isso, bora Alex, trabalha o peixe Alex, meu sonho Olha lá, meu sonho pegar um peixe desse Ai, cacete Bora Alex, trabalha o peixe Alex, representa a família Oliveira, Alex Vem, Marcelo, Alex, sai inventando Tem muito, tem muito Tem muito, como tem muito Caraca, meu Tudo pode acontecer aí, ó Tudo Passa agora Bora Bota a força, tá passando o peruto Alex Tá na vara, não tá com o leite não Bora, tá pertinho, tá pertinho Tá lá perto da ponte Bora Vale o peixe De novo? De novo? De novo, namorando Bora, força Dois 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 Pô Mãe Quero ser Passear, mesmo Hã Pra pescar é um preço Pra passear é outro Tá vendo que isso aqui é É Tá certo, né Ô, filha mais ou menos Não para uma máquina assim, o tendo A caixa dele já tá cheia, já pegou outra caixa pra encher Devagar, trabalha o peixe Oi, vizinha mais ou menos Bora, vim a morra Vim a grande, vim a grande Olha lá, vai Eita, eita Olha lá Eita, Alex, vim a vim a vim Vim a vim a vim a vim a vim a vim